O que é que é essa? O que é que é essa? Essa é Os Outros. Entendi. Ele é poeta, mãe. Elas parecem gostar. Eu acho que já era. Poesia é velha, como um furo na orelha. Do outro lado ela, a jovem comissária. Dieta de astronauta, sente a minha falta. Se eu sinto falta dela. Eles se completam. Arrancam nossa calma. Eu quis a sua volta e não soube ajudar. Mas ele é bem poeta, mãe. Tem sobrenome e tudo mais. E elas se derretem. Eu acho tudo brega. Mas quem pode com o rio e o mar? Enquanto isso ela, sempre de escala em escala. E toma só a beça. Mas que expressão foi essa? Que eu resolvi usar. Eles se completam. Arrancam nossa calma. Eu quis a sua volta e não soube ajudar. Nesse romance novo. Onde ninguém se salva. Eu tenho sede mágoa. Eu tenho sede mágoa. Você não sente nada. Você não sabe nada. Você não sente nada. Você não sente nada. Você não sente nada. Gostei mais dessa.